Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da terra. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de... É o Monark que está surpreso do negócio. Única coisa... Quero que se foda Bolsonaro, quero que se... E aí vem Monark dizer que a cara está indignada. Nando Moura me acusou disso. Eu lhe acusei do quê? Eu lhe acusei do quê, animal? Assista o vídeo pra ver se eu lhe acuso. Eu ainda digo o seguinte, até o Monark está surpreso do negócio aqui, pra onde foi. Agora, toda hora, meu irmão, que tu fala uma merda, toda hora que tu fala uma merda, estou tão sendo incompreendido. Tu é um comunicador, demônio. Demônio do inferno, tu é um comunicador. Se tu fala uma frase assim, olha só. Porra, mas é óbvio. Foi o que eu acabei de falar, não tem como, cara. A respeito de bestialidade, de humanos colocando suas manjuas em cadelas, por exemplo. Você fala, eu acho nojento, mas não acho que o Estado deveria prender as pessoas por isso. Exato. Se eu falo isso, que diabos... Que diabos de interpretação sobra pra pessoa que tá ouvindo fazer? O que a pessoa vai pensar, irmão? Se eu chego pra você, eu... Cara, olha esse texto aqui. Uma pessoa falou isso, ó. Eu nem cito o nome da pessoa. Olha o que ela falou. O que você acha disso? Você vai falar, você é um cretino. É um... É um canalha. É um... Você vai falar um monte de... Você... Tipo assim... Cara... Esse é o problema, entendeu? Não tem. Por isso que eu falei. Se, logo após isso, ele tivesse fundamentado a tese que ele expôs ali no outro vídeo, que ele falou, ah, eu acho que o cara não deve ser preso, porque dá gasto, ele deve ser punido de outra forma, da forma X, Y, Z, tal, ou outra coisa. Aí, beleza. É uma opinião sua, tá? Agora, desse jeito aí, irmão... Cara, complicado, né? É até óbvio demais, cara, essas coisas pra mim. Meu namorado, somos temente a Deus e frequentamos a igreja todo domingo, decidimos aprimorar nosso relacionamento, fizemos homenagem e troca de casais, estamos bem com isso. Pedro mandou cinco reais. Já vai queimar. Na cabeceira da cama do Nando Moura tem uma foto do Bolsonaro. Enquanto ele mete na mulher dele, ele fica olhando pro bolso pra conseguir ereção. Esse cara tem um fetiche no Bolsonaro. Ah, para de falar, abobrinha, irmão. Pelo amor de Deus. Comentário patérico, hein? Pô, nordestino, mandou cinco reais. Salve, Xanda, eu reage esses shorts, rapidão, manda dobro, glúteus, HTTPS, dois pontos, barra, barra, o ponto com barra, shorts, barra, zm, vg, etc. O cara tá sabendo de muito detalhe, viu? Você tá trazendo muitos detalhes, tá? Ficou meio estranho isso. Essa é a sua frase. Eu estou dizendo que você defende a prática? Não, eu não disse isso em nenhum momento. Eu vou ser analfabeto funcional pra achar que eu estou lhe imputando isso. Exatamente, até porque, naquele corte, a palavra ficou mais em dominância do entrevistado. A gente analisou aqui mais o que o entrevistado falou, porque ele citou a Bíblia e tudo. O monarque ainda ficou meio que descanteio ali. O monarque nem foi o principal dali. A galera que chegou lá acabando com ele, tudo massacrando, já é uma galera que também não gosta dele e vai querer sempre cancelar de alguma forma. Então, tipo... Só que assim, isso não exclui o que o monarque falou, de uma maneira mal colocada ali, naquele momento. Só que é ou não é uma frase burra, monarque? Só diga pra mim, não é? Não é uma frase burra? Pois pronto, vai viver sua vida, lindamente. Isso é uma frase inteligentíssima. É uma frase inteligente. Só uma pessoa inteligente pode falar uma coisa dessa. E aí os idiotas, eles chegam lá e falam assim, inclusive isso aqui é bíblico. O homem deve reinar sobre os animais. O Estado não pode se definir, o crime sem vítimas. E até eu falo assim, o monarque sendo sensato ali dizendo. Mas vão dizer que os animais são vítimas. Olha, olha, nossa senhora, você pensou isso? Não, é sempre isso. Tiraram de contexto, eu não quis dizer isso, tal, não sei. Tu é comunicador, cara. Ninguém está dizendo que tu defende essas práticas. Só que tu é burro. É isso que eu estou dizendo. Tu é burro. Evolução natural. Dois anos, sete meses. Vitor Gocha, abraço. Bravo, Vitão. Tamo junto, irmão. Manda o link aí que você quiser análise, tem que mandar o link. É burro por se expressar dessa maneira. Tu está pedindo, tu está pedindo para se fuder. Quantas vezes eu já lhe falei isso? Eu fui aí no seu podcast, quando o André Guedes foi. Eu falei, você, meu irmão, está pedindo para se fuder. É, existe uma maneira inteligente de tratar os assuntos e a maneira burra. Por que tu escolhe sempre a maneira mais burra de tratar um assunto? Caralho. E aí você vê esses comentários aqui porque só sobrou o público de merda para o Monark. Então está aqui, Jolie Nivea. Esses comentários. Gente burra é foda para caralho. Engraçado que ontem o Nando estava reclamando por ser tratado como um palha. Daí hoje ele faz um vídeo tratando o Monark da mesma forma que trataram ele. Como se fosse um palha. Você é analfabeta funcional, família? Hein? Sou imbecil. A frase do Monark é burra ou não é? Está parecendo os caros analfabetos funcional que vêm aqui na live. Está parecendo os caras que vêm aqui. Eles tiram do contexto, distorce, faz uma interpretação patérica. Mano, olha. É impressionante, cara. Hein? O que os caras estão dizendo lá, que é inclusive bíblico, é burro ou não é? Diga para mim. Puta que pariu. Gente cretina mesmo. Gente cretina. Aqui, deixa eu ver aqui. Matheus Henrique Superchat. Nando muda pode... Contraste. Reage ao Virgem. O que Deus se diz sobre a Terra. Estão te enganando. Do canal Contraste. Eu reajo sim, Matheusão. É que para enviar... Toma. Para enviar link, precisa ser pelo Pix. Porque lá o link cabe, né? Aqui no Superchat ele é reduzido. Mas eu acho que eu já vi esse vídeo. Eu já assistimos esse vídeo aqui, irmão. Isso aqui já vimos, já. Isso aqui já vimos, irmão. É, tá complicado, irmão. E ninguém toma providência nenhuma, né? Marcos BDK Superchat de R Cifrão 5.5. Na verdade, tem versículos na Bíblia que manda ceifar da Terra. Dar cabo de quem faz essa prática sexual com animais. É bíblico. Cara, é como eu falei. Prática de isofilia... Olha, vou falar um negócio para vocês, galera. Prática de isofilia, lá do ponto de vista bíblico, isso aí é satanismo, tá? Isso é coisa de demônio. Eu já falei como que foi a história. Não sou eu falando, isso daí é história bíblica, isso, tá? Tá lá em Gênesis esse negócio, beleza? Como que o negócio foi corrompendo. É isso aí, velho. É coisa de Néfeline. Tá? Então, velho... Aí uma pessoa querer usar a Bíblia para tentar dar a entender o contrário... É complicado, né, irmão? Bem complicado, né? E tem outros lugares, né, que falam sobre esse assunto, né? É porque como eu não li o negócio inteiro, eu não li a Bíblia inteira, eu não sei falar todos os pontos de referência, tá? Só que o ponto principal que vocês precisam entender é o Gênesis. É lá que começa. Porque lá você vai entender as bases do mundo, como ele foi criado, e por qual direção que o ser humano foi, por que que corrompeu. Isso aí que vocês precisam entender. Entendeu? Então lá a explicação é mais... Pode ter um pouco de inteligência, mas é muito mau caráter. Contraditório e muito hipócrita. Ninguém joga em pedra... Ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Esse ditado popular é verdade. Isso tá dando muito frutos. Isso tá dando muito frutos. São... A altíssima catilogência. A altíssima catilogência. O Nando é aquele que tá aqui, ó. Canal Mudita. Canal da Mudita, que é essa porra. Nando é aquele cara que vê defeito em todo mundo. Menos nele mesmo. Quantas vezes, meu irmão... Eu falei aqui, ó. Olha... A maior erro da minha vida foi ter... É... Feito campanha pra um vagabundo como carteiro desgraça. Quantas vezes... Pô, tá me chicotando aqui quando falo troféus? E eu não enxergo erro em mim mesmo? Cadê que o monarque chega e fala assim... Não, o que eu falei foi uma burrice do caralho. Não, ele justifica a merda que ele falou. Está tirando de contexto. Está tirando de contexto. Eu vou deixar aqui exatamente o que foi falado... E aí você me diz qual que é o contexto. Tá bom? Não, estou tirando de contexto. Tu está pagando para se afundar na internet, monarque. Você está pagando para se afundar na internet. Mas que se foda. A vida é tua, faz a merda de que quiser. É, Phil, faz muito sentido mesmo. Eu acho que o governo pegou a bíblia e falou assim, ó... Onde vamos adulterar? Ah, essa parte aqui é interessante, ó... Onde fala que os demônios vieram... E na verdade eles dançaram ciranda cirandinha com as mulheres. Vamos colocar que eles transaram, né? Que eles enfiaram a manjola nos animais... E corromperam, ajudaram a corromper os animais... Que foram criados pelo Criador. Os animais que eram puros passaram a serem puros. Olha só que bela manipulação, hein? Caraca. Faz sentido mesmo. Faz sentido mesmo. Eu tenho pena das pessoas, de verdade. Eu tenho pena de quem quer descredibilizar a bíblia inteira... Sem, primeiro, nunca ter lido absolutamente nada dela. Segundo, acharem que o ser humano adulterou a bíblia de cabo a rabo. As pessoas, elas desrespeitam muito a bíblia... Que é um livro que já perdura aí por milênios. Tá? Se fosse um livro facilmente cooptável... Ó... Já teria acabado. Como vários livros aí são soterrados... E a gente não tem a menor ideia da existência deles. Tá? Muito conteúdo sobre vários assuntos aí... Que a gente nem imagina que existe... E tá por aí. Espalhado pra algum lugar. Mas a bíblia não. Ela continua sobrevivendo. Isso é, no mínimo, muito interessante, cara. Então, assim... Sua análise, cara, é muito... É realmente... É muito inteligente, né? Os caras adulteraram essa parte da bíblia. Pra enaltecer o Criador e... Menosprezar o demônio. Os caras do sistema fizeram isso. Tá certo. A gente tava lá... Vem aqui, olha só de morar, me prende. Isso é o caralho. Ah, puta, tá de porra. Maneira inteligente de tratar o assunto, viu? Você é muito inteligente. Né? Fazer uma pressão pros senadores... Fazer uma nova CPI da Lava Toga, tal, etc. Né? Não, né? Inteligentíssimo. Tá? Essas bostas aqui que... Não sei como pessoas assistem no Moro. O homem que nunca erra. Eu sou muito... Eu sou muito... Ególatra mesmo. Na verdade, eu sou muito ególatra mesmo. Você foi adulterado porque os manuscritos do Mar Morto batem perfeitamente igual às escrituras atuais. Ô, Rafa, isso daí é que nem eu falei. É desculpa de esfarrapado, perdedor, que quer invalidar a bíblia de alguma forma. Por quê? Porque ele detesta o Criador. Essa é a verdade. É o ateuzinho que, na verdade, não tem ateu. Ele paga de ateu. Porque ele quer ser revolution. Ele quer ser descolado. Ele quer pagar de diferente. Ele quer pagar de pick blinders. De red pill. De sigma. Ele é o diferente. Ele é diferente. Ele quer tentar descredibilizar o negócio. É assim que é. Ele é revolucionário. Ele tem dinâmica. Então, ele pega qualquer bosta que você imaginar. Qualquer bosta de pensamento patético. Ou argumento. Qualquer coisa que seja. Para tentar descredibilizar a palavra. Ele não vai lá e lê. Queira-se ou não, essa é uma realidade. Tem pessoas... Vocês precisam entender isso. Tem pessoas que odeiam o Criador. Odeiam a palavra Bíblia. Infelizmente. Aliás, é muita gente, na verdade, né? Se não fosse tanta gente, o mundo não seria tão problemático do jeito que é. Experiência Top mandou R$ 5,00. Xandau dá uma analisada no Shop. Do em off. Não vale me zoar. KKKK HTTPS 2 pontos barra barra youtube.com barra shorts barra jx5p3 underline ksu. Featura igual chare. Umas dicas. 1,68. J.H.Primprinx mandou R$ 5,00. Não faz sentido a Bíblia ser corrompida seus animais. A Bíblia foi transcrita por monges em monasterios em diversos lugares distritos. O fato de terem várias versões e elas terem iguais prova isso. Não existe R$ 5,00. Pois é. Exatamente. Na hora que aperta e que acorda história, não sobra um R$ 5,48. A própria imagem de Jesus é baseada em um filho de um cardeal. Foi adulterada. Sim. Você acha que sobreviveu esse tempo todo sem um rei ou governo mexer? Tá bom, fio. Agora diga-me, o que que isso tem a ver... O que que tem a ver a imagem de Jesus Cristo que eu concordo que foi adulterada por uma vertente religiosa? O que que isso tem a ver com a porcaria da zoofilia que a gente tá falando? Da corrupção dos animais através da troca sexual entre os néflins e eles? Eu falei em algum momento aqui que a Bíblia não foi adulterada em nenhum lugar, em nenhum ponto, seu idiota. Não, né? Pelo contrário. O que eu falei pra você é que mesmo pessoas tentando adulterar palavras específicas, alterando contextos específicos da palavra, a Bíblia sempre se sobressaiu e sobreviveu. Porque as traduções legítimas ainda existem e sempre existirão. Você que não leu nada da Bíblia, é aí que tá o problema. Você que não leu nada da Bíblia, você tá querendo justificá-la como algo totalmente errado com base em uma opinião preconceituosa da sua parte. Preconceituosa no sentido que você não tem nenhum conceito formado a respeito do que você tá falando. Você só tá reproduzindo, repetindo falácia. E esse aí que é o lance, irmão. Tá? Então isso aí que você falou de Jesus, concordo. A imagem de Jesus, como ele era, a aparência dele foi modificada, concordo. Teve sim religiões que modificaram isso, tá? Aliás, isso deu uma discussão muito legal, viu? Inclusive de pesquisar pra saber. É bacana você saber sobre essas coisas. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com o contexto da conversa que a gente tá tendo, né? 1.2. Fio, o que tem a ver com a alteração da imagem, tá foda, hein? É, então, é isso aí, cara. Então não adianta, o cara quer pegar um erro, uma pessoa que agiu por má fé e alterou uma palavra, e ele quer justificar, condenar a Bíblia, a invalidez da Bíblia, por conta disso. Assim, isso é, isso é no mínimo, patético, né? A gente não pode agir dessa forma, não é verdade? E o Jotaga falou assim, não faz sentido a Bíblia ser corrompida, seus animais. A Bíblia foi transcrita por monges em monastérios em diversos lugares distintos. O fato de terem várias versões e elas serem iguais prova isso. Então, isso é uma prova. Agora, é o seguinte, por que a pessoa que fala que a Bíblia foi alterada, ela não tem noção nenhuma do que tá falando? Deixa eu falar uma coisa. Galera! Galera! Nós, todos nós, temos uma visão específica de mundo, certo? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, e essa visão, ela vai sendo modificada à medida que a gente recebe informação. Informação verdadeira ou mentirosa. É isso que vai determinar a maneira como a gente enxerga o mundo. A Bíblia, primeiro ponto, isso aqui que o cara falou é uma realidade. A Bíblia, mesmo tendo sido vítima dessa adulteração, troca daqui, troca dali, a narrativa continua sempre fiel. Ela não muda. Nos escritos legítimos, não muda. Isso já é um forte indicador da verdade. Outra coisa, eu vou convidar todos vocês aqui a lerem, pelo menos, um pouquinho da Bíblia. Sabe por que eu falo isso pra vocês? Não é porque eu tô pregando aqui religião, não, cara. Eu não tenho religião. É porque, lendo a Bíblia, vocês vão entender uma única coisa que vai mostrar pra vocês o quão patético é esse negócio de que a Bíblia foi adulterada pelo governo e blá blá blá, pelo sistema. Galera, a Bíblia, ela é totalmente antimundo. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, você, cara, você é instantâneo, começa a ver um choque de realidade. Você percebe que absolutamente nada da maneira como as coisas estão acontecendo à sua volta é descrito lá. Você percebe que a Bíblia, ela caminha numa direção, ela está escrita daquela forma pra você caminhar por uma direção que é totalmente contrária a que o mundo anda hoje em dia. Por isso que você toma choque de realidade. E aí você para e pensa assim, qual seria o sentido de um sistema fajuto como o que a gente tem instalado aqui hoje no nosso mundo? teria vantagem em adulterar isso a nosso favor, fazendo a gente ser ante o próprio mundo, ante o próprio sistema? Não tem o menor sentido. A narrativa bíblica, ela difere de qualquer coisa que você tenha lido até hoje. Você não precisa ler a Bíblia inteira pra saber disso. Você começa, leia o começo. Lê Gênesis só. É o primeiro capítulo. Vocês vão perceber. A coisa, ela é totalmente antimundo. Vocês não veem aqui na minha live? Vocês não percebem que a minha conduta é praticamente antimundo? Eu não sou um cara diferenciado justamente pelas minhas ideias. Eu não vou contra a maré do mundo? E muita gente aqui também não vai contra a maré do mundo ou acha bacana as coisas que eu falo? Imaginem vocês lerem a Bíblia. Só que a Bíblia, ela é muito mais antimundo do que eu. Não tem nem comparação. Vocês lerem a Bíblia, vocês vão perceber que o caminho que a Bíblia preconiza na nossa vida é totalmente contrário ou oposto ao que a gente faz. Então por isso que eu falo, velho. Antes de ficar falando, não é mais fácil a gente ir lá e dar uma lida, pelo menos? Poxa vida, cara. Ninguém morre, não. Ninguém vai morrer fazendo isso, não. Sobre o cara que disse que governos... É só dar uma lida, cara. Você pode até não gostar. Eu não tô falando que você tem que ler a Bíblia e gostar e pregar a palavra de nada. Eu tô falando de você ser um cara curioso. Um cara, você precisa... Não, peraí. Deixa eu ler um pouco disso aqui. Pelo menos pra entender se tem fundamento isso. Aí você lê e tira suas conclusões. Se você não gostar, você não precisa continuar lendo. Mas pelo menos você vai saber o que tá escrito, um pouco do que tá escrito. Você vai falar, bom, ó. Mas, pô, realmente isso daqui faz sentido. Olha, na boa, cara. Vão tomar no cu. Vão tudo tomar no cu, seus colegas da puta. Sabe, é isso que vocês merecem. Não se fuder. Depois se fodem pelas próprias ações, pelos próprios atos, se fodem e aí chora. Como é que eu fui todo e os tinham saído? E ninguém me avisou? É, porra, vou se fuder, vou se fuder. Eu tô tomando o cu, tá bom? Você que permaneceu nesse canal está de saco cheio de toda essa hipocrisia, de toda essa gente desgraçada. Eu sou idálico, galera. Vou dar uma mijada rapidão, já venho. Tá foda.